E aí, como é que você tá? Como é que tá as coisas? Ai, amiga, não tá muito bem não, né? Mas tá levando. E você, como que você tá? Ah, eu tô ótima, né? Eu imagino, né? Comprou sua casa, ainda bem. Sim, nossa, eu fico tão feliz, sabe? Minhas conquistas, assim, é pouco, mas querendo ou não, ajuda. É muito, não é pouco. Eu mesma tô toda endividada, lascada. É mesmo, Larissa? O que aconteceu mesmo? Ai, amiga, tá tão difícil. Meus cartão tá tudo atrasado. A água, minha água cortou, amiga. Eu tô sem água. Ó, deve tá fedendo, viu? Certeza. Nem tomou muito, vai me tragar, amiga. Como que eu vou tomar banho, amiga? Não tem água. Pela madrugada, cara, assim, não dá. Ai, amiga. Você tá precisando de ajuda? Ai, amiga, eu não vou mentir pra você, não. Tô precisando de um dinheirinho aí, porque tá complicado, sabe? Se fosse comida, assim, alguma coisa, eu acho que eu poderia te ajudar. Agora, dinheiro ou não? Não, mas é dinheiro pra comprar comida mesmo, amiga. Comida não tem lá em casa, acabou tudo. Ixi, é porque assim... E meu marido me largou, você acredita? Ah, não acredito. Ele foi embora com a amante. Tantos anos... Ai, amiga, foram muitos, muitos anos e é pra acabar nisso, né? Só tristeza. Ah, não fica assim, não. Mas às vezes, algo ruim acontece pra virar algo melhor, né? Mas assim, amiga, você podia muito me emprestar o dinheiro, é porque eu tô precisando. Ai, eu não tenho como te emprestar, porque assim, meu marido, ele vai ficar muito bravo comigo se eu te emprestar cartão. Não, mas eu vou te pagar, senão não vai se preocupar. Você pode ter certeza que eu vou te pagar certinho, amiga. Porque assim, fecha agora dia 5, né? A fatura. Agora dia 5, hoje é dia 23. Eu vou pagar, eu dou o jeito. Então faz assim, eu vou te emprestar, mas você precisa me prometer que vai me pagar certinho. Não, eu prometo, você pode confiar em mim. Certeza. Absoluta, olha, você tá me ajudando demais. Olha, eu vou ter alguma coisa pra comer em casa, pelo menos, vou pagar minha água. É, porque a gente é amiga há muito tempo, né? Eu não posso deixar você passar por isso. Ai, muito obrigada. Eu vou poder tomar um banho agora, amiga. Vai lá tomar seu banho. Tá me ajudando demais, viu? Eu não tenho nem palavras pra te agradecer. Imagina. Agora eu vou lá em casa, que eu vou pagar essa água e tomar um banho, viu? Tá. Qualquer coisa me liga. Tá. Olha lá, amiga, esse filme que eu não quero dar na hora. Olha lá, amiga. O que é que foi que você tá de jeito? Eu preciso te contar uma coisa. Então me conte. Então, a Larissa tava precisando de dinheiro, né? E ela me pediu emprestado. E você não emprestou, né? Eu emprestou o cartão. Nossa, logo o cartão. A gente já falou tantas vezes sobre isso, que a gente não é pra ficar emprestando dinheiro pras pessoas, porque é raro elas pagarem. Ah, eu sei. E se nós fazemos isso, é porque tem histórico aí. Eu sei, mas é porque, assim... Ah, ela já tava sem água, tava sem energia e o cartão dela já tava estourado. Ela nem tomou banho pra vir aqui em casa. Você pelo menos cheirou ela pra ver? Tava, tava fedendo. Ai, amor, isso tá fabricado demais. Enfim, eu não acho a decisão certa, né? Mas ela é confiável, pelo menos? Ó, dizendo ela que dia 5 me paga certinho. Então, não tenho dúvida, né? Pois é, mas ela tá nessa situação toda e você acha que ela vai conseguir pagar? Ah, ela disse que sim. Deve ter algum dinheiro pra receber, algo do tipo. Olha, amor, quem emprestou o dinheiro foi você. Não vou ficar me preocupando com isso. Se caso ela não pagar, quem vai ter aquelas consequências é você. Que eu não vou tirar dinheiro do meu bolso pra pagar a dívida dos outros, não. Ah, tá bom. Olha, dá tudo certo. Tomara que ela pague. É, tomara. Tem mais dívida, ó. Tanto de dívida que nós já quitamos por conta dos outros. A gente vai ter que fazer mais, ó. Mas espero que não. Ai, ai. Mas vamos assistir o filme. É, colocar aqui o Dini, tio. Não é uma outra hora. Ah, e agora o que eu faço? Nossa, eu não tô acreditando, Larissa. Como que você foi capaz de fazer isso comigo? Ai, você deixou sujar meu nome. Tudo isso porque eu confiei em você. E agora o que eu faço? Amor, o que foi que você tá chorando? Tá dando pra escutar lá na sala, ué. Ai, Eduardo. Você não vai acreditar. A Larissa não pagou o cartão. Gastou meu limite. Estourou tudo. Gastou mais de 5 mil reais. Quase 6 mil reais. Nossa, amor. Eu te avisei ainda que não era pra emprestar. Eu não sei o que eu faço agora. Nossa, não sei nem de onde que a gente vai tirar dinheiro pra pagar esse cartão agora. E olha o que eu falei que nem ela cai com as consequências. Eu confiei nela. E ela fez isso, cara. Nossa, que pilantra. De verdade, nossa. Como que ela foi capaz? Até agora eu não tô conseguindo acreditar. Mas você falou pra mim, amor, que ela era sua amiga de confiança. Mas tinha muito tempo que eu não via ela. Eu achei que eu podia, né? Não, amor. Mas calma, a gente vai dar um jeito nisso. A gente sempre deu um jeito. Olha quantas fases ruins nós já passamos por conta de dinheiro e nós demos a volta por cima. Tudo bem, mas agora eu não sei o que eu faço com os cartões estourados. As dívidas vêm. E aí, o que a gente vai fazer? Calma, eu já te falei que a gente não dá um jeito. Me conta, como é que foi essa história? Você foi atrás dela? Como é que foi? Então, eu fui atrás dela, bati lá no portão, escutei a televisão ligada e aí ela teve a cara de pau de sair lá fora pra me dar uma satisfação. Sabe o que que me deixa mais chateada mesmo? É que desde o início ela tá agindo na maldade e a gente nem percebeu isso. É, verdade, né? Pensando por esse lado, você tem razão. Porque não faz sentido. Você foi na casa dela, percebeu que ela tava lá e mesmo assim ela não teve nem honestidade de ir lá e te atendeu. Então dá uma desculpa, mesmo que seja esfarrapada, uma desculpa esfarrapada. Mas não, ela não teve nem... Indecência, não teve, não teve. Eu não quero nem amizade com ela mais, nunca mais não quero ver aquela menina na minha frente. Não, e nem compensa mesmo, viu? Depois de tudo isso que ela fez, você ainda querer ela do seu lado, do seu convívio, não, nem compensa não. Pessoa desse tipo, a gente tem que estar mais distância, ó. Então sim, eu não sei o que eu faço. Sabe quem a gente tem que confiar? Eu tenho que confiar em você e você confiar em mim e na nossa família só. Verdade. Essas pessoas assim, que já vem no intuito de querer diminuir a gente ou atrasar o nosso corre, não compensa não, mano. Verdade, né? Pensando por esse lado... Não, mas a gente que é batalhador. Desculpa te fazer passar por isso tudo, olha só que situação. Não, não precisa pedir desculpa não, a gente é um casal e nós fizemos a promessa de passar tudo junto e vamos passar, entendeu? Mas enfim, fiquei chateado com isso, mas não precisa se desculpar não, a gente vai me dar um jeito. Vou conversar com o meu patrão, ver se ele me adianta um dinheiro, vou pagando ele por mês. Vai ser mais uma dívida, mas vai ser por uma boa causa, hein? Sério, você disse que nem podia me ajudar, mas tá de cabeça já nisso tudo, né? Quando eu não podia, né? Mas é a forma que eu tenho de ir pra aliviar o nosso lado, porque se te faz mal, vai me fazer mal de qualquer forma, então... Vai agilizar isso, não é só possível. Vai ficar tudo bem, tá? Uhum. Fica assim, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.